Porta aí pra você. Todas as pessoas aqui são de risco, idosos. Paguei um táxi pra vir, vou pagar pra voltar. Minha mãe não vai ser vacinada porque só chegaram 50 doses e não fomos avisados pra não vir. Um lugar escuro, não tem iluminação aqui dentro do centro cultural. Minha mãe ia caindo, eu também. Essa é a realidade da nossa cidade de Garanhuns. Esses são, ó, a gente escolhe aí os governantes pra fazer isso com a população. Em plena pandemia, eles não estão preocupados com a aglomeração, não estão preocupados dos idosos se contaminar. Tá? Essa aí é a nossa... Rapaz, esse é o prefeito Valdobino, que vai de manhã pra rádio conversar besteira, dizer que tá cuidando da saúde. Aglomerou um monte de idoso do grupo de risco, com mais de 70 anos, dentro do espaço cultural. Todo mundo abafado, um calor infernal. Quem conhece ali sabe. Aquelas cadeiras deixam a bunda doendo, que é verdade. Aquelas cadeiras... A nossa cidade... Todas as pessoas aqui são de risco, idosos. Paguei um táxi pra vir, vou pagar pra voltar. Minha mãe não vai ser vacinada, porque só chegaram 50 doses e não fomos avisados pra não vir. Lugar escuro, ó. Não tem iluminação aqui dentro do centro cultural. Minha mãe ia caindo, eu também. Essa é a realidade da nossa cidade de Garanhuns. Esses são... Ó, a gente escolhe aí os governantes pra fazer isso com a população. Em plena pandemia, eles não estão preocupados com aglomeração, não estão preocupados com os idosos contaminados. Tá? Essa aí é a nossa... Major... No sol. No sol, ó. Tudo um junto do outro. Pra ver se pega uma sombrinha. E a outra? Olha só. Você começou pelo lado bom. Mas veja já esses. Olha essa visão. Olha essa foto. Vem a visão. É o que estão fazendo com nossos idosos. Isso é o prefeito fazendo. Agora na rádio, hoje, o prefeito todo bonzinho. Mansinho, 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 mansinho bonzinho, trabalhadorzinho, cuidando da saúde, do mais jovem, do mais idoso. Ó como o Sivaldo tá cuidando do idoso de Garanhuns. Ó como o Sivaldo tá cuidando da população. Rapaz, nenhuma tenda eu gosto de Sivaldo Albino. Isso aqui. Isso aqui mostra o desrespeito que Paulo Mendonça tá tendo com o idoso. Isso aqui mostra o desrespeito que a Secretaria de Saúde tá tendo com o idoso. O idoso era pra ser vacinado dentro da sua casa. O agente de saúde sabe onde tá o idoso. Pegue todo esse, essas informações e vá vacinar em casa. Principalmente agora que a pandemia se agravou. Não faço o idoso sair, não. Ainda mais pra ficar um junto do outro no sol, assim. Deixe de ter falta de respeito, rapaz. Deixe de faltar respeito com a população.